E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, a você, torcedor de outros clubes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou parecendo parte do cenário com essa camisa antiga da Topper. Tudo bem, gente, com você? Hoje vamos repercutir a coletiva do Rogério Senna, que abriu o jogo sobre reforços. Mas antes, deixa eu contar cada uma o que acontece comigo, que eu vou falar para você. Ontem eu gravei lá no Murumbi e realmente a qualidade do som ficou ruim, eu pedi desculpa para você, né? Muita gente gostou, porque estava o calor do jogo ali, eu estava com o microfone de lapela que não funcionou, estava com outro que não funcionou, mas aí eu recebi um... Ontem eu não conseguia dormir, fiquei assistindo o jogo do São Paulo repetidamente até de madrugada, e aí a minha mulher estava dormindo, a gente foi deitar, ela estava assistindo o jogo, aí ela acordou na madrugada com um grito de gol, ela falou, pô, outro gol, não foi um a zero, eu falei, não, estou assistindo um outro jogo, de novo o mesmo jogo do São Paulo e Inter, ou seja, o divórcio é certo na minha vida. Aí hoje eu recebi no Instagram a seguinte crítica do baba-ovo de jogador, o cara escreveu assim para mim, é... como é que é? Fala agora do Sara, fala agora das joias de Cotia. Aí eu falei, engraçado, amigão, você... onde você estava quando o São Paulo perdeu do Fortaleza, perdeu do Palmeiras, sendo humilhado lá no Allianz Parque, onde você estava? Você só apareceu hoje. Mas o melhor não foi isso, o melhor que ele falou assim para mim. Olha só, o texto era assim, nunca mais faça o que você fez ontem. Eu falei, nossa, o que eu fiz ontem? Não grave mais vídeo no estádio, se você quiser ir no estádio, pode até ir, porque você está dando sorte, dois jogos, duas vitórias, mas não... é um desrespeito com as pessoas que seguem seu canal, você faz o seguinte, você vai... olha o cara, você vai no jogo, grava os vídeos lá, o vídeo... assiste o jogo, terminou o jogo, você volta para casa, come alguma coisa e faz o vídeo. Aí eu falei, claro, chefe, eu não sabia que eu tinha chefe, mas se você é meu chefe, eu vou... a partir de amanhã, eu vou mandar o vídeo para você aprovar. Aí todo vídeo que eu faço, eu mando para você aprovar. E não é que o cara acreditou que eu ia mandar o vídeo para ele aprovar. E ele falou, tá bom, então eu fico esperando, está aqui meu e-mail. Eu falei, meu Deus... aí não respondi mais, eu falei, meu Deus do céu, o consumo de entorpecentes de uma maneira exagerada dá nisso, né? Bom, mas eu vou... estou vendo equipamentos melhores para a gente gravar no estádio, porque eu acho legal, é diferente e é uma emoção do jogo ali. Vamos falar então das novidades do time. Antes, aquele recadinho do OneFootball, o melhor aplicativo para celular, onde você acompanha as informações do futebol e do campeonato alemão. E eu, o meu Borussia, foi ultrapassado pelo Bayern de Munique, que vai ser deca campeão consecutivo, 25 pontos, o Bayern, o Borussia, está com 24, você assiste o OneFootball totalmente de graça, tá bom? Só você ir seguindo as abinhas ali, jogo, campeonato, campeonato alemão, você assiste tudo de graça. O OneFootball também é de graça e o link é o primeiro link da descrição, você confere lá, tá? Vamos lá. Duas informações rápidas. O futebol feminino deu uma sapecada nas sereias da Vila, no time do Santos, venceu por 4x0 e está na final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo tinha sido 1x0, então no agregado 5x0 para o São Paulo vai pegar o Corinthians na final. O Corinthians tem um time forte, já tem tradição no futebol feminino, mas o São Paulo também vem com umas meninas bacanas, eu vi parte do jogo hoje, parabéns às meninas. E o masculino sub-20, com a presença de Rogério Senne, que não teve folga, não aproveitou a folga, na folga foi acompanhar os meninos de Cotia, lembra que a gente está acompanhando aqui o sub-20? O São Paulo ganhou do Flamengo por 1x0 pela primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Golaço do Caio, driblou, meteu caneta, driblou o goleiro, fez um golaço. O próximo jogo acontece na sexta-feira no Rio de Janeiro, se o Flamengo vencer por dois gols de diferença, se classifica para a final e se for um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis, então parabéns para a molecada do Alex. A semana do São Paulo é só de treinamentos, o time fogou hoje e volta, se apresenta amanhã, tem treino todos os dias às 10 da manhã e no sábado, treina de manhã e embarca para Salvador, onde tem um confronto importantíssimo contra o Bahia, às 6h15 da tarde, na Fonte Nova. A gente vai contando as informações desse jogo durante a semana para você, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu fiquei muito curioso. Ontem no estádio, a torcida lá cantando, quase 20 mil pessoas, a partir de agora já vai ter capacidade máxima. Estão falando, inclusive, que contra o Flamengo tem uma expectativa de público recorde e tal, e aí eu fiquei pensando o seguinte, eu quero saber a sua opinião, se você quiser participar aí do comentário. O seguinte, você acha que se tivesse torcida desde o começo do campeonato, o São Paulo estaria na situação que está? O São Paulo teria sido desclassificado para o Palmeiras e para o Fortaleza? Será que o Crespo seria o treinador? Os jogadores teriam jogado com a mesma vontade que jogaram os últimos jogos do Crespo? Porque tem muita gente que fala assim, eu já vi algumas pessoas, muita gente não, algumas pessoas falam assim, é, a torcida do São Paulo é muito mole, é, se fosse a do Corinthians, a do Grêmio, sei lá, é muito mole, pode tudo, pode fazer tudo. Eu discordo disso, eu acho que tem os bochechinha vermelha, que são, né, que nem esse cara que falou no meu Instagram, tem os bochechinha vermelha, mas eles são minoria e eles são barulhentos, é o leão de Twitter, é o cara que baba ovo de jogador no Facebook, mas eles são barulhentos, mas eles são minoria. Eu acho que a grande maioria do torcedor do São Paulo está indignada, continua indignada com o momento do time, com a falta de títulos, falta de planejamento, falta de estrutura, falta de tudo, inclusive ontem eu comentei no vídeo que o São Paulo todo ano luta para não cair, né, não é todo ano, né, gente, aí vocês entenderam o que eu quis dizer, é coadjuvante de campeonato brasileiro desde 2008, São Paulo. Aí alguém comentou assim, é, mas ano passado brigamos pelo título, não, ano passado a gente deu título, né, perdeu o título mais ganho da história. Aí no mesmo comentário, ah, tal ano foi sexto, tal ano foi quinto, desculpa, se você se contenta em ser quinto, em ser sexto, em se classificar para pré-libertadores, eu como torcedor do São Paulo não me contento com isso. Eu acho que a torcida do São Paulo é, cobra sim, a torcida do São Paulo pega no pé sim, no melhor sentido da palavra, e eu acho que se em dois jogos que eu fui esse ano no estádio, que eu pude ver a força da torcida, que não é, que não passa pano, que cobra quando tem que cobrar e apoia quando tem que apoiar, eu tenho certeza que se o São Paulo, se os jogos tivessem torcida desde o começo do ano, eu tenho certeza que o São Paulo não teria sido desclassificado como foi para Fortaleza e Palmeiras, e tenho absoluta certeza que a torcida do São Paulo não ia deixar esses acomodados jogarem com a preguicinha e com o soninho que eles jogaram, a grande maioria dos jogos, principalmente no Murumbi, é claro, né, tô falando do Murumbi. Tenho certeza que muito jogador aí, jogadorzinho, ia se coçar porque tinha torcida em campo, como tem jogadorzinho que tá se coçando pra caramba agora, que tá correndo bem mais com a chegada do Rogério Senna e com a presença de público, né. Quero saber a sua opinião, fala aí o que você pensa disso, eu tenho certeza absoluta. Bom, o Senna falou, elogiou a entrega do time na coletiva, falou que os jogadores deixaram toda, até a última gota de suor, concordo, beleza, não fizeram mais do que obrigação, falou do Benítez, que ele conversou com o Benítez quando acabou o jogo pra destruir o Benítez ali, aí elogiou alguns jogadores, elogiou o Sara, o Igor Gomes, o Liseiro, a base do meio de campo, claro, tá pensando em futuras vendas, diz que não vai falar mal, né, gente, vai falar mal dos caras, o São Paulo tá louco pra vender pelo menos um desses caras da base, esses moleques da base, pra poder estabilizar as finanças, e o Rogério disse que não queria perder, porque, né, agora o moleque começa a se desenvolver, vai pro exterior, mas o mais importante que ele falou na coletiva foi o seguinte, primeiro ele desmentiu toda essa história de Arão, de Rodrigo, de Diego e de o goleiro lá, o Felipe Alves, lembra que eu tinha falado pra você que não tinha sido confirmada a informação, mas eu falei da situação de cada um, né, que o Arão renovou o contrato, o Diego não era pra renovar, mas agora deve renovar, o Felipe Alves teve aumento, dificilmente o São Paulo estaria indo pela grana, mesmo se o São Paulo quisesse, e o Rogério falou que ainda não tem planejamento pro ano que vem, que eu duvido, né, gente, se estamos em novembro, estaria errado, estaria muito errado se não tivesse planejamento pro ano que vem, eu acho que o São Paulo vai priorizar atacantes pelos lados, como a gente já falou aqui, né, que é o jeito que o Rogério Ceni gosta de jogar, mas o Rogério Ceni falou aquilo que a gente sabe, que você que acompanha aqui o canal a gente sempre conversa sobre isso, sobre a situação dificílima financeira do São Paulo, o Rogério falou, até me deixou mais preocupado, porque ele falou assim, às vezes o torcedor não sabe a real situação, né, sabe, assim, por cima, imagina, o que a gente sabe já é assustador, você imagina a real situação, bom, ele tá dentro lá, ele tá vendo. Então, eu acho que qualquer nome que surgir aí, gente, a gente tem que ir com calma, com cautela, porque o São Paulo não tem grana, vai ter que vender esses jogadores aí, Boia, Elinho e algum menino da base aí, de maior destaque, titular do time, pra poder pagar as contas, pra poder pagar Hernanes, Ricardinho, Juscilei, o vovô Olímpico, não é simplesmente, ah, vende ali pra contratar um jogadorzaço, ele descartou o medalhão, não vai, o São Paulo não vai, a gente já tem que se preparar pra isso, e eu acho até, eu não vejo tanto problema nisso, o que eu acho é que tem que se coçar pra ir atrás de bons jogadores, o Rigoni, por exemplo, tava aí na Europa e foram atrás do Rigoni, a comissão técnica do Crespo foi atrás do Rigoni, é um ótimo exemplo do jogador, não adianta ser ir atrás de William, não adianta ser atrás de Éder, não adianta ser ir atrás desse tipo de jogador, tem que trabalhar, eu acho que quando você não tem dinheiro, uma coisa que é fácil, né, quando você tem dinheiro pra caramba, você pega os melhores e compra, mas moeda de troca, dá pra envolver muito jogador de São Paulo nessas negociações, mas eu acho o seguinte, gente, a gente não pode se iludir com grandes nomes pra temporada do ano que vem, tá? Quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, hoje eu gravei um vídeo no Boteco do Barolo falando sobre o Campeonato Brasileiro, vou deixar aqui no finalzinho, quando aparece a tela, você clica lá, dá uma força no canal, você escreve lá também, lá a cada 10 mil inscritos você concorre a camisa do seu time, como eu falo de vários assuntos, falei da invasão do Grêmio, tiroteio que teve no Campeonato Carioca Sub-20, meu Deus do céu, confere lá, tá bom? E daqui a pouco, 8h30 da noite, na segunda-feira, se você tá vendo esse vídeo na segunda, tem resenha ao vivo, tá? Momento Maguila, um abraço pro Ailer Nunes e pro pai Elias Nunes de Curitiba, no Paraná, pro Adriano e pra filha Melissa, de 8 anos de São Bernardo do Campo, pro Breno e pra Júlia de Paulínia em São Paulo, e pro Gabriel e pro pai dele, o seu Sula, lá de Santo André. Fiquem com Deus, a gente volta amanhã. Se inscreva no canal pra você concorrer à camisa do basquete, a cada 10 mil inscritos a gente... Aí você se inscreve, participa, comenta, deixa sua opinião, a gente vai trocando ideia aqui, tá? Vou mandar agora o vídeo pro meu chefe, pra ver se ele é a prova. Cada uma. Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. E é pra falar em campeonato alemão? Então, 1xbet, o primeiro comentário fixado, você clica, aposta, eu vou insistir no boluço, hein? Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.